Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, muito obrigado pelo seu carinho, tá? E por estar acompanhando de maneira assídua os conteúdos que nós trazemos de Dragon Dogma 2. Esse vídeo aqui é ultra rápido, não vai ter nem 3 minutos, tá? É um vídeo rápido mostrando como você baixa a demo do jogo, que na verdade é o criador de personagens, né? Só que está como demo na biblioteca da Playstation pelo menos, então por isso que eu estou chamando assim. Não sabemos se teremos uma demo jogável, mas por hora a demo é o criador de personagens, mais tarde a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Galera, é o seguinte, eu vi que muita gente ainda está com dúvida de como baixar esse conteúdo, estão tendo dificuldades, estão comentando e tal. Então para essas pessoas que estão tendo essa dificuldade, eu estou fazendo esse vídeo rapidinho. Primeira coisa que você pode, que você vai saber é que o criador de personagens, ele é basicamente, como o próprio nome diz, né? Uma, um arquivo ali que você vai instalar para você poder pelo menos criar o seu personagem principal, mais o peão principal que vai te acompanhar, seu pawn, né? Isso para que quando o jogo chegue, você vá direto para o combate, para a história e não perca tempo. Até porque, na minha opinião, é o... sem brincadeira, galera, é o criador de personagens mais incrível que eu já vi até hoje. Eu nunca vi tantas possibilidades como esse aqui. Quem acompanhou nossas lives viu que ontem nós ficamos aí duas horas fazendo os personagens. Teve gente com três horas e meia, quatro horas. Porque realmente, cara, se você quer focar em deixar parecido com alguém ou com alguma coisa, cara, você vai demorar. E ele te dá a possibilidade de fazer. Tá incrível, tá? Então, para adiantar isso aí, você já baixa, cria para ficar prontinho para quando o game sair. Bom, você tem dois caminhos. Primeiro, você pode ir pelo seu console ou você pode ir pelo site. Eu não posso deixar link nenhum aqui no vídeo, galera. Mas, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O site é esse aqui. www.dragonsdogma.com, beleza? Acessando isso aqui, vocês vão dar nessa página. Desce, desce, desce até chegar aqui, ó. Criador de personagem e arquivo. Clica nele. Ele vai estar falando sobre o criador de personagem. Desce até o final. E lá você vai ter as três plataformas. É só isso. Clicando em Playstation, ele vai abrir lá na página da Playstation. Faz o seu login. Adiciona a sua biblioteca. E já era. Para quem joga no Xbox, mesma coisa. Clica em Xbox. Ele vai abrir a página da Microsoft. Você clica em obter gratuitamente depois de ter feito o login. Já era. Vai para a sua conta. Para Steam, mesma coisa. Clica lá. Ele vai abrir a página da Steam. Você já coloca para baixar depois de você ter iniciado a sua sessão, né? No Playstation, como eu jogo no Playstation, Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui no... Exibir o produto. É só você ir lá, caçar o jogo, né? E ali onde fica ali as informações do game e tal, Você vem aqui do lado nos três pontos. Clica em demo. Quando você clicar em demo, Ele vai abrir o Dragon's Dogma aplicativo de criador de personagem. E aí você baixa aí sua alegria, tá? Então é isso. Não tem erro, tá? Caso você estava com dúvida, espero ter sanado a sua dúvida. Já está disponível em todas as plataformas. Vai lá e arrebenta. Cria seu personagem e depois mostra para a gente, tá? Um beijo no seu coração. Sucesso é isso aí. Daqui a pouco tem mais vídeo de Dragon's Dogma no canal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.